Fala galera, tá dando mais um vídeo aqui de Sabais, hoje tá dando mais um vídeo aqui de Plantas vs Zombies 2 E hoje galera nós vamos terminar a perseguição da pene da cidade perdida, então já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito Clique no sininho pra receber todos os vídeos novos e vamos nessa, eu vou no nível 1 porque os zumbis são level 5 E no nível 2 acho que são level 8 e nível 3 é pior ainda porque é level 11, então é melhor a gente ir no nível 5 aqui né pra não sofrer tanto Nessa fase nós temos que não deixar o zumbi pisar nas flores, belezão, eu vou pegar o da pimenta porque a pimenta é bruta, você sabe disso né Temos as moscas, o zumbi da pá, beleza, olha quem tá aqui galera, a que quebrou a regra, 80 custo de sóis né, a folha de ouro Porque eu não sei porquê tá, não me pergunte Eu vou pegar então, o último deck que a gente usou, ah esse aqui foi de arena né Ah vamos usar o boboliche galera, esse piquei tá nível 3 né Ah vamos usar ele né, o zumbi está o level 5 então Vou pegar a turbinada pra soprar ali os voadores Você, você Tornalha e também vou pegar também Não sei Vou pegar o sebafão, já que a gente ganha copies do sebafão nível 2, 3 Então Nada melhor do que usar ele aqui né O sebafão é a melhor Piada que já teve aqui Nessas perseguições, eu vou te falar hein Bom, vamos nessa né Já vou usar o sebafão aqui Ó a pimenta já ativou ali, mas não foi na fileira certa né Eu acho que o boboliche com levels mais alto, eu acho que ele ativa mais rápido né Ah no nível 3 ele começa só o azul né A ver e ser o verde né É verde? O pequenininho é o verde O grandão é o amarelo Ai meu Deus É tipo assim, o verde que é o mais pequenininho e dá menos dano O azul dá um dano médio E o amarelo é o que dá mais dano né Só não sei se o pequenininho é realmente verde Acho que é, deve ser Nossa, mas que isso jogo, mas você tá querendo apelar demais também né Calma Perdi esse sebafão pra isso E adubo, vai lá adubo Nossa Meu Deus do céu, meu Deus Você tem que morrer aqui hein, você tem que morrer hein Fica aí parado no ar Ali em cima eu preciso colocar uma beteguada A pimenta poderia muito bem ativada em cima né Eu ficaria tão feliz Só ali em cima, para Ali em cima vai demorar um pouquinho né Ah não, você vê que tem a batata mina Vai carregar daqui a pouco Ou a pimenta pode ir lá também né É uma opção número 2 Eita pleuga Os caras comeram rapidão Ô pimenta, bora lá pimenta Bora ali em cima Ih, suprimenta E com isso conseguimos passar a fase 21 Eu ia falar 26 É 21 Muito bem Vamos para a próxima fase 22 galera Zumbis level 5 ainda A vantagem que A diferença que A única diferença que os zumbis São o nível né São apenas o nível né Elitificar os zumbis 30 vezes Porque normalmente nas psiques Não entra a pena normal Quando você coloca Por exemplo nível 1 Tem alguma diferença Entre o nível dos zumbis Obviamente Ou alguma outra regra Tá ligado Vou usar o meu deck Para ter que elitificar né Não, não posso usar você não hein Vou tirar a folha de olho E vou pegar um chunco relâmpago Normalmente no nível 2 por exemplo Ou você pode usar apenas 6 plantas Ou sei lá Não cai sol do céu Enfim É umas regras malucas Mas ainda bem que aqui Só muda o nível dos zumbis Enfim Tá Eu vou começar a plantar Esse chunco relâmpago aqui Porque a gente pensa Que fica 30 zumbis E um chunco aqui Não é tão forte assim né Quer dizer Ele é bem forte assim né Com tá em níveis maiores Ó Você liga nessa defesa Desse zumbis Meu Deus do céu Ainda bem que isso aqui Não é PVZ chinês né Que se fosse PVZ chinês Não ia dar para usar Esses poderes aqui Aí você tinha que gastar Uma coisa pior Do que dinheiro Né Separa aí O Gina Jones Essa aqui é a primeira face Que começa a aparecer O Gina Jones Acho que não né A última fase Acho que tinge na Jones Nossa Eu acho que é a primeira face Tem esse zumbi da caveira Com o queijo aí Nossa Ele no Eclise É um inferno Não queria falar Essa palavra não Mas Fazer o que né Nossa Tá vendo Eu não tô conseguindo Mano A pimenta tá matando tudo Como que eu vou eletrificar Eu só eletrifiquei Um zumbi Eu queria fazer a regra Adubo Usa o adubo aqui Ainda tentando fazer a regra Ih Mas acho que não vai dar não Vai dar dia nenhum Não Fazer o que? Faz parte E os zumbis estão invadindo muito Zumbis estão invadindo demais Calma aí Calma aí Vou ser bafão Vou ser bafão Boa Não vou perder cortador de grama Não vou Isso pimenta É assim que se faz Boa moleque Nossa Para você aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Vou esperar ele atirar Beleza Beleza O cara que Oxe O cara virou as cinzas do nada Tá bom né Quase perdi o cortador de grama né Quase Quase Bora galera 23 Level 5 Mais uma vez Recompensa A recompensa da última fase Era ser bafão né Desculpa Eu vou toda vez que eu falar Se bafão Eu vou rir Eita Nossa Essa aqui é a fase das armadilhas Nossa Mas como que eu vou produzir 2 mil sóis Eu lembro que essa aqui é uma fase De planos determinados Não é Tem girassol comum né Ela mesmo Misericórdia Nossa senhora Produzir só com esse girassol Vai ser chatinho hein Então vamos lá né Tá claramente Esses primeiros zumbis É pra deixar matar aqui né Ok Pra quem não sabe O que é esse Tá preudo O que essa armadilha faz É isso aqui ó Faz essa bola de demolição aí Que mata sua planta E mata os zumbis também Tá Isso aí ajuda bastante Tipo assim ó Como esses zumbis estão se jogando perto Aí ó Você vai assim ó Nossa Tá Acho que eu vou começar a plantar Minhas plantas de ataque aqui né Que o jogo me deu Olha lá É legal que ele sai girando Gira 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 A pimenta poderia muito bem ali embaixo né Que ali tem uma barraca ali Que não tá muito legal Quer saber galera Eu vou plantar muito Muito girassol Aqui nessa fase aqui ó A gente já precisou muito sol Em mil Nossa Agora vai encher de barraca ali Opa Mas a pimenta aí Tá aí pra ajudar né Vai ativa essa armadilha Meu Deus Eu tô enrolando pra ativar a armadilha Aí o zumbis cada vez Vai entrando aqui Deixa eu focar primeiro na regra ali de sol né Boa Conseguimos Perfeito ó Vai Nossa Brabo Horda final Calma Para aqui Boa Eu vou usar o adubo ali em cima Porque ali em cima tem uma barraca Tá É só as barracas agora Nossa Mas a pimenta também Ô pimenta Por que você não vai na fileira certa Beleza É Vai demorar um pouquinho aqui ainda né Plantar o ferrão escalástico Acho que ela dá mais dano do que a KL Boa Pronto galera Conseguimos passar aí a fase 23 Né 23 né Nossa Os outros você ganhava gemas Eu não sei qual que é o sentido de você ganhar 4 gemas Dos outros níveis né Mais 3 fases galera 24 agora Vamos lá né Ano Eu ainda tô achando estranho Por que que não tem E tem umas fases Tá Não deixe os obis pisarem nas flores Tá Essa regra eu espero que seja de boa né Por favor né Nossa Delivorador Dessa vez galera Eu coloquei o quadranabo do deck Beleza Que eu quero ver Se a gente vai conseguir fazer um bom uso nele aqui né Vamos lá Tá Temos que proteger as flores Eu vou usar aqui Eu vou deixar pra usar no buboliche tá No mínimo vou mandar umas duas Três hordas O buboliche aqui ó Você aqui Temos dois quadrados do poder Ptequado aqui Aí eu já vou colocar outro buboliche Esse zumbi aqui eu vou dar uma parada nele Ótimo Muito bem Aí para aí Usar a turbinada aqui né Peguei ela pra soprar os subis voadores Não tô lhe usando aqui Eu peguei Nossa Era bom ter usado a turbinada Ali em cima vai ser bom eu acho hein Colocar o adubo ali ó Nossa Top hein Ai meu Deus Um zumbi ali Adubo Vou usar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos lá pisar na flor devorador Boa A pimenta ativou ali no momento certo Morreu ali em cima É só aqui embaixo agora E acabou-se Tá aí Nos outros livros você ganhava copas do Sebafon Muito bem Mais uma melhoria da vantagem Ótimo Bora para a próxima fase 20 zingo Let's go Que que será Ih rapaz Sobreviveu se plantar nos colônias É Esse objetivo das colônias É o único Objetivo que É obrigatório de você fazer né Porque não tem jeito Você vai ter Que não consegue plantar Então faz sentido E nunca tem mais do que 15 plantas Tá Vou pegar a pimenta E se nunca tem mais do que 15 plantas Galera Eu não sei se eu vou conseguir fazer não hein Sinceramente Porque eu sou muito esquecido Nessa regra Mas vamos ver né É Não dá para plantar Infelizmente Quadranabo Em cima Num quadrado do poder Também não faria sentido Ou você Tirar Se não se colocasse ali Talvez ia sumir O quadrado do poder né Nossa Uma coisa que eu esqueci completamente É o zumbi da pá né O buboliste não atinge o zumbi da pá Talvez foi um errinho Eu ter pego ele né Mas tá bom A gente tem várias opções aqui De matar os zumbis Tipo usando a turbinada Esse Indiana Jones Se a gente deixar ele Não ser voado Ele vai ali pisando as colônias Eu vou ser obrigado a perder um cortador De grama São três fileiras É muito aqui na frente né Isso aqui Boa É só aqui embaixo agora Nossa Mas comeu ali Vai aqui embaixo Nossa Vai acumular Peraí Já sei Já sei Já sei Já sei Já sei Já sei Sobrou um ainda E é isso aí Aí está Fase 25 passada Muito bem Level 5 aí Com a vantagem do sol Bom Agora galera É a última fase Dessa perseguição Da Penny Da cidade perdida Então vamos ver né galera Como que será Essa última fase Na verdade Eu provavelmente já sei E uma coisa que eu percebi Que nessa perseguição Além de não ter As 31 fases Ele pulou As As fases Algumas fases Para as últimas fases Do mundo Essa aqui Se não me engano É a fase 31 mesmo Só que aqui está 26 né Temos que produzir 4.500 Pelo que eu sei Essa fase aqui É uma fase De plantas Bem determinadas Não é? Exatamente Nossa O cara aqui Lembra mesmo Dela do mundo Tá Nossa senhora Eu tenho a lente de grama O que eu vou fazer Com a lente de grama Eu não vou usar A lente de grama não Eu vou usar Ali a rangomelo A caeré Tá Já sei Por que Nós temos que produzir Essa quantidade Absurda De sol Quer dizer Não é tão Absurda Assim né Não é tão Assim também Ó Agora Cria um problema Eu vou usar Vou usar a lente de grama Só vou matar Esse zumbi Eita Perdeu Nossa Lente de grama Aqui Esqueci Que os zumbis Estão level 5 Eles são Mega fortes Meu Deus Calma Lente de grama Esquece que eu falei Na lente de grama Tá Eu vou usar a lente de grama Meu Deus do céu Ai Nossa Eu precisava Daquele adubo ali Produzir um pouquinho De sol Aqui Nossa Mas a lente de grama Eu preciso usar Pra matar Aí Né Essa Zumbi Para sol Aí Nossa Horda Afinal Nem produziu Sol Nossa Você arranca o melo Calma Calma Eu preciso produzir o sol Vou deixar ali em cima Vivo Eu só torci pra pimenta Não ali em cima Beleza Para um pouquinho Consegui produzir Beleza Pronto Isso Consegui fazer o objetivo É Tá aí né galera Vantagem Level 5 Essa Essa da pimenta Cara É muito forte É forte demais Bom galera E com essa fase Concluída A gente conseguiu Concluir Todas as fases No nível 1 Eu ia no mínimo No nível 2 Só que o zumbi Só o level 5 Então não dá Né galera Todas as fases Aqui dessa perseguição Até a 26 E agora galera Chegou o grande momento De a gente enfrentar O zumbão Eu ia enfrentar No nível 1 Porque o zumbi Só o level 5 Porque se fosse no mínimo Level 5 No nível 2 Até declararia No nível 2 Mas é level 8 Não dá Ela tem que Level 1 Mesmo Bora lá Então Aqui a gente ganha Copas da Bracafora Infelizmente Não usarei Por que aquela coisa Eu tô tentando usar Apenas plantas da aventura E segundamente Que o zumbão De sociedade perdida É o pior zumbão De todos Sobrevivem Sobrevivem Eu vou pegar da pimenta Bora Ai ai Eu já vou pegar Turbinada aqui Ó Jogo me obriga A usar a Braca Fora Eu vou Eu não sei se O boboliche Atinge O zumbão Mas eu vou Eu vou com o boboliche Eu acho Oh não 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 Por segurança Eu vou pegar Não Eu vou pegar Você que é mais barata Melancia Comunzeira Aqui Mas como ela é um pouco Mais cara Eu vou pegar Um outro girassol Aqui no vapor Desse sol Vamos nessa Eu vou usar A Bracafora Tá Eu vou usar A Bracafora Vou colocar Aqui ó Nas pontas Com isso O resto Eu vou colocar De solar Gomedo E uma Batata Bina Primitiva Tá aí Galera Essa é a minha É a minha defesa Só vamos ver O que vai dar Aonde isso vai dar São cinco Não São três Barras É porque É o É o Despeito perdido Então Tem que ser Duas Barras Nossa Mas também Esse Segui Não Olha lá Galera Começou A chatice Pelo amor De Deus Eu tenho que Botar nas Pontas Aqui Nossa Senhora Eu tenho que No mínimo Conseguir Esvaziar As três Barras E que é a pimenta A pimenta Vai ajudar Bastante Pois é Nossa Agora eu tô vendo Galera A braca Fora Ela tá fazendo Um zumbi Voltar Certo Só que A gente tá pisando Ali No No fogo Ali Na Amardilha Nossa Galera Esqueci Que eu Através Disso Todos Meus Adumos Que eu Tinha Nossa Senhora Acho que Camelance Não foi Uma boa Ideia Não Acho que Se eu Talvez Um Boliche Seria Bem Melhor Meu Deus Do Céu Pode Se Vê Nessa Feliz De Baixo Nossa Pelo Amor En Consegui Exigar Mais Uma Barra Dele Mas Vai Acabar A Partida Sobrando Uma Barra De Vida Eu Contrato Galera Não Né Não Não vou Contratar Não Eu Não Devo Conseguir Mesmo Se Contratar É Galera A gente Não Conseguiu Derrotar O Zumbão Né Que Droga Vamos Mais Uma Vez Então Galera Mais Uma Vez A Gente Tem Três Chances Para Derrotar O Zumbão Mas Eu Vou Tentar Aqui Porque No mínimo A gente Precisa Ganhar Do Zumbão Né Nível 1 Ah Não Mano Nível Só Pra Ser Bafão Ai Ai O Que Que A gente Faz Aqui Galera Que 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 A gente Pode Fazer Aqui Senai Pô A gente Pode Tentar Usar Um Dex Sombrio Né Com A Morteira Verdade Tem A Morteira É Uma Boa Ideia É Uma Boa Ideia Usar A Morteira Aqui Porque Ela Joga Entre Esfileiras Isso Ajuda Demais A gente Coloca Aqui 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 Só que Eu vou Tirar Aqui Eu vou Colocar Dama Na Noite Aqui Por Conta Que Zumbon Simplesmente Ele é Louco Não Pera Eu preciso Colocar Aqui Né Bem Então Galera Essa É Minha Defesa Pronto Errado Sem Querer Mas Vamos Ver Ou Deveria Ter Pegado Na Menta Né Mas Sinceramente Galera Eu Tô Tentando Vencer Ele Com Plantas Da Aventura A Pimenta Tem Que A Pimenta Tá Beleza Pimenta Ali Sobre 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 Isso Boa É Só que Tô Vendo Isso Aí Ó Isso Pimenta Aí Sim Que Se Faz Calma Só Mais Calma Eu tô Cheio de Aduba Aqui Nossa Só esperar O Tempo Acabar Top Pelo menos A gente Conseguiu derrotar Ele com As Dex Plantas Sombrias Morre De Cima Vamos Acabar Aí Acaba Aí Cara Nossa Que Vurador Tá Aí Galera Concluímos Derrotamos O Zumbão No nível 1 Né Nos Outros Níveis Não Dá Não Dá Não Dá Nível Muito Alto Level 11 8 5 Meu Deus Então É Isso Galera Olha Só Acho Que A melhor Opção Para Essa Perseguição É Você Tentar Desbloquear A Braca Flora É Isso Aí Galera Você Bafou É Uma Piada Nessa Perseguição Enfim Galera Se Você Gostou Desse Vídeo Inscreve No Canal Se Não For Inscrito Clica No Sin Bcb Todos Vídeos Novos Deixe Se Tchau Tchau